Já faço aqui o gancho com Thaís Herédia, porque a gente já tem anúncio de um novo CEO na Americanas, quero te ouvir sobre quem vai assumir essa função, mas só voltando umas casinhas, isso que a gente está ouvindo do Renan Fiusa já é um movimento da ação que está sendo movida contra a decisão da semana passada. Sim, aí já é uma primeira peça sendo movida, uma peça jurídica sendo movida pelo BTG, que é um dos maiores bancos de investimento do Brasil e também um dos grandes acionistas da empresa. Quando a gente olha a petição, o Renan chamou atenção aqui para vários pontos, aparece ali uma série de adjetivos, petição judicial com adjetivo, dá uma sinaliza ali qual vai ser a temperatura da briga que os credores podem assumir com a Americanas. O BTG abriu a porteira para essa contenda e vamos aguardar qual vai ser a decisão da Justiça no Rio de Janeiro, que vai avaliar só a partir de hoje, a recusa foi de avaliar no fim de semana, vai avaliar a partir de hoje esse pedido de suspensão da cautelar liminar, que protege a Americanas por 30 dias de qualquer contestação ou cobrança dos seus credores. Quem foi anunciado como novo CEO e também diretor de relações com investidores da Americanas foi João Guerra Duarte Neto, ele foi eleito pelo Conselho de Administração da companhia e vai ficar no cargo até a Assembleia Geral Ordinária da Americanas, que está convocada só para 2024. Então, ele assume interinamente e assume a cadeira que ficou vazia depois que Sérgio Real anunciou que não seria mais o presidente da Americanas, naquele susto que tomamos na semana passada. As ações da Americanas estão em queda vertiginosa hoje no mercado, caindo mais de 40%, entrando e saindo de leilão, que é um mecanismo de controle também da Bolsa de Valores para evitar uma disparada muito grande dos preços. E a grande questão agora é se a ação da Americanas, por exemplo, vai virar uma ação que vale centavos, como já aconteceu com outras companhias que tiveram problemas graves. O problema é que a Americanas tem um poder de contágio, de disseminação, de crise para outras varejistas. Não está acontecendo hoje, Magalu e Via, que são as duas principais concorrentes, estão em alta, meio que recebendo os órfãos da Americanas, mas para bancos também. BTG, por exemplo, hoje tem ação, as suas ações estão em queda no mercado. O novo CEO que chega agora, que pancada, também vai assumir, hein? É, ele já é diretor. Não vai fazer o nome de um CEO numa empresa que está com essa condição, porque milagre é difícil. Não, não vai fazer. O comitê de crise da Americanas, que está sendo coordenado por Sérgio Real, que não é mais executivo, portanto, tira o seu CPF da história, mas fica como um consultor ali para as negociações que vão vir, esse comitê ficou de anunciar aí quem serão os negociadores com os credores. Tem muita água para rolar aqui. Nós conversamos mais cedo com o Pedro Paulo Silveira, da Nova Futura. Eu acho que ele deu uma ideia de que o mercado e todos os envolvidos nesse escândalo da Americanas estão tentando, de alguma forma, montar a borda de um quebra-cabeça. Sabe, Elisa, o quebra-cabeça? Você começa pela borda, que é aquela parte que vem com as partes retinhas. Menos complexas. Agora, as peças do meio é que estão faltando e muito, não é só um quebra-cabeça de céu, que todas as peças parecem iguais, mas está faltando peça nisso e esse é um processo que tende a se arrastar.